Campeonato Caruaruense de Futebol Realização Liga Desportiva Caruaruense Aqui se revela talentos TV Criativa Criatividade sem limite No exato momento toca na bola o Bahia está valendo Sétima rodada do Campeonato Caruaruense A partir de agora para você na tela da TV Criativa O Bahia que está em campo com Edson, Iago, Robert, Jaze e Adelson Ezequiel, Alex, D, Nenê, Rodrigo e China O esporte, o invicto na competição Melhor campanha, vem a campo com Rickson Alisson, Ataliba, Tó, Berguinho Bob Love, Jonathan, Steve, Veinho Renê e Luziel Essa é a equipe do esporte Final de semana de muita farra, né Vitão? É, muita farra, né? Já que o futebol pernambucano não presta para a gente assistir A gente está vindo para aqui, para a segunda divisão Que é um bom futebol na sexta-feira Vai dar bola Olha, vai invadindo o Renê, dominou Bateu por baixo e o gol Gol Do esporte Renê Um para o esporte Zero para o Bahia Como aproveita por ali o Robert para fazer o corte Posta de bola para o Bahia Bola pelo meio Olha a bola tocada, vai sair o gol de empato Tóquio, gol Gol Do Bahia Nenê Um para o esporte Um também para o Bahia Aqui na frente Berguinho domina Passou e passou bonito Bola com o Steve aqui pela esquerda Passou o Galeguinho também Aí do Steve Deu o corte no primeiro Olhou para a área Tem Luziel Ele bateu direto Gol Gol Laço É do esporte Steve Dois para o esporte Um para o Bahia Toca na bola o esporte Aqui pela LDC Está valendo o segundo tempo Dois para o esporte Um para o Bahia E mais uma vez o Vitinho decepcionando Aí o esporte chegando outra vez com o velhinho Vai daí o velhinho Bateu e o gol Gol Do esporte Velhinho Terceiro gol do esporte Velhinho faz três para o esporte Um para o Bahia Pedalou para cima da marcação Livrou-se bem Invadiu o Arovitinho A bola vem por baixo Vai passando por todo mundo Agora o velhinho O toque do velhinho A bola bate na zaga Rebote e bora cai com o Renê Ainda é o Renê Vai daí Renê Preparou o chute Golaço Gol Do esporte Renê 4 para o esporte 1 para o Bahia Final de jogo pela sétima rodada do campeonato Carola Wense Esporte 4 Bahia 1 Você curtiu tudo aqui na tela da TV Criativa 2 para o Bahia 2 para o Bahia 2 para o Bahia